Eu vou ter que dar Eu queria voltar e ter que se preocupar Ninguém pode virar O desejo que eu tenho é de brilhar Superstar, eu vou rolar a estrela Superstar, eu vou rolar Superstar, eu vou rolar Superstar, eu vou rolar a estrela Eu vou rolar a estrela Eu fazendo fila Pra simplesmente vir aqui e me entrevistar Minhas de fãs irão a todos os meus shows Ninguém pode tirar O desejo que eu tenho é de brilhar Superstar, eu vou rolar a estrela Superstar, eu vou rolar a estrela Superstar, eu venho frio Superstar, eu vou rolar a estrela Seu Deus já alcança Eu vou tocar Seja distante e por eles vou lutar Estou aqui Meu momento é adorrecer Ninguém pode impedir O desejo que eu tenho de ganhar Superstar Você Superstar 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 Você é nosso Estela Uh, uh Superstar Você é nosso Superstar Não soubeu, você está Uh Que é isso, Estela? Mostra